Quando se fala em animal de estimação, o que vem na cabeça? Primeira coisa que vem na cabeça. Cachorro, gato, passarinho. Será? Eu tenho um porquinho de estimação e essa é a bacon. Eu também tenho um porquinho de estimação. Padrito. O que pouca gente sabe é que eles são tão dóceis e tão inteligentes quanto os outros animais de estimação e convivem no ambiente familiar perfeitamente. A família está toda reunida aqui na sala, mas calma, porque temos um integrante um tanto diferente por aqui também, né? Temos. Que é quem? A bacon. A bacon. Preparem, porque a partir de agora, na passarela, a bacon. Coisa mais linda de top, pelo que eu estou entendendo também, é uma das donas da casa, é isso, né? Sim, é filha igual. Como é que é essa convivência da família toda com, claro, cachorro, pai, mãe e um porco? É boa a convivência. É bem harmônica até. De onde surgiu a ideia de ter um porco? Eu vi em algumas matérias e sempre quis que a minha filha convivesse com bastante bichinho. Na época ela tinha meio quilo, um quilo. Agora ela tem 30 quilos, né? Na época ela tinha meio quilo, agora ela tem 30 quilos. Como é que é para administrar um bicho tão grande em casa assim agora? Eu espero que pare por aí. Pode parar, né? É, pode parar. E quando a família está toda reunida assim, quais são as atividades que vocês fazem juntos? Ah, na verdade a gente está sempre reunido. A gente vai para a praça junto, passeia pela rua junto. Elas muitas vezes tomam banho juntas na piscina, na banheira. Elas? Todas elas? Todas elas. Entendi. E o pessoal quando sai na rua assim, a gente olha com o bebê, com o cachorro, com a esposa e com o porco. Normalmente o porco chama bastante atenção, né? Agora é a hora daquele passeio em família. Toda a família reunida, inclusive a nossa estrela, cara. O Bacon. Agora é o seguinte, me conta uma coisa. Uma dupla, um casal de delegados. Existe, por acaso, um porco farejador, por exemplo? Não, eu acho que não existe ainda. Não ainda? Não. E eu, a minha experiência com ela é de que o faro dela não é muito bom. Pois é, tipo, quais são as semelhanças e diferenças, por exemplo, de um cachorro para o porco? Ela é mais inteligente e por causa disso mais teimosa. Ela é mais comilona. Pelo tamanho da Bacon, eu acho que ela está comendo bastante mesmo, né? Se eu quiser ter um porco, eu posso procurar vocês e me dão as dicas. Procura que a gente vai tirar todo dia, a gente vai mandar tu não comprar. Ah, começa por isso. É, a gente começa mandando não comprar, porque é para os fortes. E a Bruna também tem um animalzinho de estimação que é um porco, cara. Assim, a galera acostumada com cachorro, com gato, não, ó. Então, dá uma volta com o porquinho. Agora é o seguinte, Bruna, a galera olha na rua assim, acha estranho ainda? Ainda, me fazem 10 mil perguntas a cada passo. Daí, fala aquelas piadinhas sem graça ainda, tipo, ah, porquinho fede, né? Sim, está pronto para comer, ninguém merece. Agora é o seguinte, posso conhecer a casa dele? Vamos lá. Quero realmente saber quanto esse cara manda aqui no pedaço. Bora lá. Quer? Posso falar com tua mãe agora um pouquinho? Deu? Já paguei a minha cota, deu? Cara, pelo amor de Deus, me explica, quem é essa figura? Pablo Escobar. Ele está com quanto tempo já? Ele vai fazer 10 meses agora com 21 quilos. 21 quilos, ele pode chegar lá? Sim. Meu Deus, cara, a chance dele chegar assim é grande? Pelo tamanho, pelo posto? Sim, a linhagem normalmente eles... É 100, até 100. Foi até mais fácil para mim ensinar ele do que o cachorro a fazer as necessidades no lugar certinho, tudo. Que loucura, cara. E a alimentação é muito diferente também? É ração de suína, legumes, frutas, casca, tudo. O lixo orgânico vai lá embaixo, porque ele come tudo. Pois é, claro, né, cara? Ele tem um instinto um pouco mais de fuçar nas coisinhas e nos cantinhos e tal. Como é que é dentro do apartamento isso? No apartamento é bem complicado, tem que ter paciência. Eles gostam de catar os lixos, de levantar para cima, abrir geladeira. Eles aprendem super fácil. Entra na outra casa, as pessoas veem assim, o cachorro vem correndo. De repente vem um porquinho. Cara, o que eles acham? O que a galera quando vem aqui acha? Primeiro estado é choque. Óbvio. Eles ficam travados. Aí depois... É um porco? Já chegaram a me perguntar se é que raça de cachorro que era. Ah, claro. É bem parecido com o cachorro mesmo. É um rabinho, enroladinho. Temos uma celebridade na internet. Por quê? Porque esta figura, Pablito Pablo Escobar, tem Instagram, tem Facebook. Como é que começou a bombar tanto na internet essa carinha? Ai, do nada, assim, eu resolvi mostrar como é que tem um porco no dia a dia. Então lá eu costumei a botar as bagunças, assim como as coisas mais fofas que eles fazem. Eu boto ele pra dentro de casa, boto ele na cama, agora ele já foge. Ele prefere a cama dele que é mais forte. É um homem independente já, né? Total. Mas só vem pra mim quando quer. Ah, exatamente. Comida. É aquela coisa tipo assim, tem vergonha de ficar perto da mãe, agora sou um cara independente e tal. Não dorme. Agora quando ele tiver com 100 quilos vai ser problema. Ah, não. Aí vai ter que pegar uma cama um pouco maior? Ah, não, eu vou comprar uma box pra ele. Você vai comprar um apartamento inteiro pra ele, né?